Começando a comparação, o Samsung Galaxy A54 5G é um smartphone com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, com 15,8 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 202 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy S24 FE é um aparelho com internet 5G dual SIM e Wi-Fi rápido, com 16,2 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 213 gramas. Na parte da frente, o A54 5G tem display infinito de 6,4 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do S24 FE, temos display infinito de 6,7 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 10 megapixels. Agora na parte traseira do A54 5G, vem câmera principal tripla de 50, 12 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do S24 FE traz câmera principal tripla de 50, 12 e 8 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A54 5G foi lançado com sistema Android 13 e processador Octa-Core junto com 8 GB de memória RAM. Já o S24 FE veio com Android 14 e processador Deca-Core ligado com 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o A54 5G chega com alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Já o S24 FE também possui alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Além da bateria 5000, o A54 5G tem armazenamento de 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais um ter em slot híbrido. Do outro lado, o S24 FE conta com bateria 4700 e com armazenamento de 256 ou 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A54 5G são as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do S24 FE são as câmeras com inteligência artificial, estabilização óptica e zoom de até 30x e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o A54 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia MFC para pagamentos e demais funções. Já o S24 FE pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia MFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares. Os links na descrição. E se inscreva também no canal. E aí